Oi, seja bem-vindo ao Sobre a Rocha. O nosso texto hoje está no livro de Jeremias, capítulo 17, verso 7 e 8. Bendito homem que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia, quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba nem deixa de dar fruto. Que bênção! Deus nos convida a bebermos da água viva. Ele é a nossa esperança. Precisamos ser dependentes inteiramente do Senhor. E quando vierem os tempos difíceis e as provações, podemos ter confiança plena que Ele estará ao nosso lado. Beba dessa fonte e dê de beber também a quem está sedento de esperança à sua volta. Oremos? Amado Deus, nós queremos ser como árvores plantadas junto às águas, que nós possamos continuar produzindo bons frutos para a Tua glória. Oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Amém.